A Escola Nacional de Formação dos Magistrados apresentou hoje projetos para aprimorar o judiciário brasileiro. Quem tem as informações é o repórter Tiago Nolasco, diretamente de Brasília. Muito boa tarde, Tiago. Vai em frente. Paulo, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal da Justiça. As novidades que devem ser implementadas pela Escola Nacional de Aperfeiçoamento dos Magistrados foram apresentadas pela ministra Eliana Calmon, nova diretora da instituição. No total, são quatro projetos que contemplam várias etapas, desde a atuação, a administração e também a formação dos magistrados. Vamos ver mais detalhes na reportagem a seguir. Durante a reunião com os diretores das Escolas Federais de Magistratura, a ministra Eliana Calmon, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, passou às diretrizes da nova administração. Entre as novidades estão quatro projetos. O primeiro deles prevê parceria com instituições de ensino superior. A ideia é criar uma nova disciplina no curso de Direito, focada no ensino da atividade da magistratura. A primeira universidade a aceitar a sugestão foi a Mackenzie, em São Paulo. Outra inovação é fazer um curso com os magistrados que estão assumindo os cargos, para facilitar a busca de informações. Eles devem ser treinados e passariam a conhecer melhor os sistemas eletrônicos do Ministério da Justiça, INSS, COAF e Banco Central. Esse projeto está em fase adiantada e começa a ser implementado agora em dezembro. O terceiro projeto deve trazer soluções para a administração das varas judiciais. A escola pretende auxiliar os magistrados com cursos de capacitação na área de gestão. O objetivo é melhorar a administração dos processos. Essa também seria uma forma de tentar desafogar as ações acumuladas nas varas. O último projeto é voltado para os tribunais de justiça. Os desembagadores receberiam informações das novas ferramentas digitais do judiciário, como processo eletrônico. De acordo com a diretora da escola, ministra Eliana Calmon, os novos projetos contemplam várias etapas do judiciário e aprimoram como um todo o trabalho dos magistrados. A preocupação e o objetivo da Infam é formação. Como órgão de formação, ele tem de ser voltado exatamente para isso. A Infam entra para dar apoio às escolas nacionais. As escolas nacionais são absolutamente independentes, são financeiramente independentes, administrativas também. Apenas existe uma referência de natureza de coordenação por parte da Infam e de fiscalização para ver se os cursos estão dentro daquilo que foi proposto. Na reunião agora de manhã, a ministra Eliana Calmon apresentou essas novidades aos diretores das escolas federais de aperfeiçoamento dos magistrados. E agora à tarde haverá uma nova reunião, quando a ministra vai apresentar também essas novidades, Paulo, aos diretores das escolas estaduais dos magistrados. É com você. Tá certo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado.